O programa de educação e cidadania promove hoje o terceiro seminário de educação no campo em Goiás O objetivo é propor estratégias de fortalecimento do ensino na zona rural O programa de educação e cidadania da PUC promoveu o terceiro seminário de educação no campo em Goiás Com o objetivo de discutir as experiências e desafios dessa modalidade de educação na atualidade Pretendemos atuar as escolas do campo trazendo as pessoas para a consciência da importância da educação do campo e debater com a sociedade esse tema A mesa redonda de abertura fez uma análise da conjuntura político-educacional no Brasil e em Goiás São duas questões que são mais importantes que nós temos que debater os efeitos dessas propostas que estão tramitando no Congresso Nacional Uma delas é a proposta de emenda constitucional, que tinha o número 241, agora é 55, que congela as despesas primárias do Estado brasileiro por 20 anos E a segunda, a medida provisória 746, que provoca mudanças profundos na organização curricular do ensino médio Durante a tarde, ainda acontecem diversos grupos de trabalho para propor estratégias de resistência e fortalecimento da educação no campo em Goiás E uma mesa redonda sobre o mesmo assunto Para mim, a educação do campo vem fazendo o diferencial na vida de muitos jovens E hoje o êxodo rural, como já foi muito grande, na escola que eu trabalho, na FAORI de Horizonte A gente tem essa oportunidade de trabalhar com jovens, jovens do campo, para levar essa educação para o campo Para que eles possam continuar fazendo a sucessão familiar e tendo os mesmos direitos, as mesmas coisas, os mesmos atrativos Que a gente considera que um jovem necessita ter de diversão, de cultura, de lazer As inscrições devem ser feitas no auditório da Escola de Formação de Professores As inscrições devem ser feitas no campo, para levar essa educação no campo, para levar essa educação no campo